O técnico do Valério, Gustavo Rodrigues, comandou um treino tático na manhã desta quinta-feira, no estádio Israel Pinheiro, visando o jogo do próximo domingo às 10 da manhã contra o Coimbra. Jogo válido pela sétima rodada do hexagonal final do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. O técnico do Valério conversou conosco e falou da difícil tarefa do Dragão na sequência da competição mineira. A gente sabe que a situação é uma situação que não está fácil na competição. A gente tem quatro jogos pela frente, três em casa e um fora. Ainda tem uma esperança pouca, mas acho que acima de tudo nós temos que ter profissionalismo, primeiramente de estar fazendo esses quatro jogos e buscando as vitórias novamente. A classificação, se ela vier, é claro que ela vai agradecer uma campanha na segunda fase que a gente vem tentando mudar. Perdemos dois jogos complicados, dois jogos nos últimos minutos, que vem fazendo diferença em alguma pontuação para esse restante do campeonato. Mas eu acho que, primeiramente, a gente tem que encerrar esses quatro jogos dignos, de bons jogos e principalmente de vitórias, para que a gente possa melhorar essa classificação na competição. O Valério, pela história dele, você pela sua carreira, é questão de honra manter-se, pelo menos, não é, professor? Claro, com certeza. Eu acho que se o Valério chegou na hexagonal final, eu acho que fizeram uma campanha na primeira fase muito excelente, né? Eu acho que perdeu só um jogo, se eu não me engano, aqui na fase de classificação. E já na hexagonal final, a gente sabe que a hexagonal final é onde você não pode errar, né? O campeonato te cobra isso, né? Então a gente sabe da importância e vem fazendo a diferença em algumas pontuações na fase de turno agora, né? Então a gente vem tentando mudar um pouco aí a filosofia do time de jogar, né? Cobrando, intensificando mais o trabalho com os jogadores. E que a gente não possa estar cometendo erros bobos, né? Que nós cometemos nos últimos jogos aí, tomando gol aí, nos faltando 30 segundos, né? Nos acréscimos, que aí a gente sabe que dá para ser um balde água fria. Mas eu acho que o grupo sabe da responsabilidade, né? Eu acho que aqui tem atletas profissionais, não tem menino aqui mais, para a gente ter que passar a mão na cabeça. Igual você falou, acho que o Valério tem um nome muito grande, é muito respeitado em Minas Gerais. Então acho que nós temos que ser dignos, né? De encerrar esse campeonato com a campanha melhor que nós estamos agora. Melhorar a classificação. Se vier o acesso, claro que a gente vai ficar bastante feliz. Se não, a gente melhora e já pensa no outro ano, vê o que foi e o que errou, que não possa cometer mais os erros que aconteceram esse ano. Dois erros graços contra o do Pinambasso. O que fazer para não cometer esses erros agora no Israel Pinheiro? É, treinar, né? Eu acho que desde quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que o pessoal me perguntou, o que eu iria fazer, pessoal? Eu iria treinar e trabalhar muito, né? Porque a gente não pode estar cometendo esses erros. São trabalhos, são erros aí de bola parada, né? Que hoje no futebol decide a maioria dos jogos, né? Como aconteceu com nós nesses dois últimos jogos contra o Pinambasso. Então a gente, mais uma vez, vai intensificar o trabalho de bola parada, que vem sendo um fator primordial, a gente vem tomando muito gol assim, né? E que a gente pare, né? De tomar esses gols, provavelmente bola parada e somente de final de jogo, né? E com a gente criar a situação na frente, que a gente possa estar concluindo em gol. Porque é uma equipe que cria bastante situação de gol, mas vem também pecando na hora do arremate final. Fala pra gente do adversário, do próximo adversário do Valério. É um adversário complicado, como todos que estão nesse exagonal final. Eu acho que essas equipes que chegam nesse exagonal final mostraram uma força muito grande. É uma equipe que tem seis pontos na nossa frente, né? Que vem também brigando aí por uma das vagas, né? E vai enfrentar uma equipe competitiva. Conheço o treinador lá, já trabalhei com ele no Araxá. É um treinador também, assim, dessa safra mais jovem também. Que tem lá o seu respeito, monta equipes competitivas. Então, acho que vai ser um duelo legal. E que possa vencer a gente, né? Acho que a gente está precisando dessas vitórias. Acima de tudo, para estar voltando a confiança desse grupo. Que vem nos últimos jogos aqui no meu comando, que vem jogando bem. Mas vem pecando em alguns detalhes aí primordiais que o futebol te cobra. Onde você não pode errar. Um convite ao telespectador para acompanhar o Valério agora. E assim, dá para viver o jogo do Valério no Israel Pinheiro no próximo final de semana. Claro, com certeza. A gente sabe que o torcedor do Valério é um torcedor que vem em massa. Que cobra bastante. Que está sempre apoiando. Vi alguns jogos aí, a casa sempre cheia. Independente aí se tem um limite aí, acho que de mil pessoas, né? Que vença as mil pessoas, que possa estar cobrando, possa estar nos incentivando. E acima de tudo, com certeza que vai haver uma equipe diferente. Que vai estar sempre buscando o gol. Pelo menos é o meu perfil de trabalhar. Não sou de ficar o tempo todo atrás marcando para jogar para uma bola. É uma equipe que vai se empenhar, que vai se dedicar ao máximo. E que possamos ser merecedores dessa vitória aqui nesse final de semana. Boa sorte. Valeu, muito obrigado.